O quinto festival da Lampreia na zona ribeirinha de Entre os Rios em Penafiel já começou. Apesar do mau tempo no fim de semana, houve muita adesão. No sábado ao almoço e domingo ao almoço já se vendeu muita Lampreia entre os rios, já se fizeram muitas provas, porque como sabe este é o único festival que eu conheço onde se prova Lampreia, de gosto da Lampreia, por 10 euros. É uma paisagem única estar ali a desfrutar a Lampreia e ver o rio Douro e o rio Tama, portanto, juntarem-se ali é realmente fantástico. Por 10 euros como se Lampreia, de duas formas, não é? Lampreia à bordalesa ou arroz de Lampreia. Em Penafiel e nomeadamente entre os rios, ambas são muito boas, depende depois do gosto de cada um, mas a forma de fazer a Lampreia, tanto à bordalesa como com arroz, entre os rios é ímpar. Qual é a diferença? A diferença é que, repare, a Lampreia à bordalesa, quem a come, consegue aperceber-se mais do próprio sabor da Lampreia, porque não tem a mistura do arroz, que também absorve um pouco esse sabor, e é só comido com o molho da bordalesa e com a tosta e com o arroz, evidentemente que o sabor altera um pouco, fica bom também, depende depois dos gostos, altera um pouco. E também queria pormenorizar aí outra situação, é que há pelo menos uma zona, que é a zona ali mais do Tâmega, nomeadamente a Bragão, que também está lá representado, que na Lampreia à bordalesa acrescenta ainda a ervilha de quebrar frita, que lhe dá um toque muito especial também, e esse contraste do sabor da ervilha com a Lampreia, para os apreciadores de Lampreia, é fantástico. O Festival da Lampreia é o veículo para trazer cá pessoas, mas depois é a nossa intenção também que as pessoas visitem Penafiel, visitem o nosso concelho, nomeadamente o centro histórico, o nosso museu, o nosso património, porque através da gastronomia tudo isso é possível, e por isso apostamos todos os anos neste festival. A animação é também uma constante do Festival da Lampreia, de Entre os Rios. Para o Festival da Lampreia há sempre a nossa animação, a animação local, o nosso folclore, os nossos grupos de cabaquinhos, que temos felizmente muita animação, fazem sempre parte também deste evento. O ano passado foram vendidas cerca de 700 Lampreias no festival. O Miradouro, o Solar de Souto, o Ponte Pedra e a Casa das Lampreias são os quatro restaurantes que participam este ano no festival, que termina domingo 17 de março.